Questão de concurso. Antes de prosseguirmos com o nosso assunto, dê um joinha no nosso vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e toque o sininho de notificações para receber notificações sempre que postarmos novos vídeos. Ok? Obrigado. Vamos nessa. Complete as lacunas. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Alternativa A. Mal com U. Mal com L. Mas. V. Alternativa B. Mal com L. Mal com U. Mas. V. Alternativa C. Mal com L. Mal com U. Mas. V. Alternativa D. Mal com U. Mal com U. Mas. V. E então, você já sabe? Sabe quais palavras vão preencher as lacunas? Vamos analisar todas as alternativas, eliminando aquelas mais fáceis de se identificar como erradas. Assim, começamos com B. Mal com L. É o contrário de bem. Assim, sabemos que não pode ser o bem aluno. Na letra C. Temos a mesma situação. A primeira palavra. Mal com L. Então, já eliminamos as duas alternativas. B e C. Agora, nós temos a alternativa A. Mal com U. Mal com L. Mas. V. E temos a alternativa D. Mal com U. Mal com U. Mas. V. Então, na alternativa D, nós temos mal com U. Contrário de bom. Poderia ser o bom aluno. O mal aluno. Mal com U. Está correto. No entanto, temos mal com U novamente, que não dá certo. Porque se saiu bom na prova, não dá certo. Então, esse mal com U não vai dar certo na outra lacuna. E temos o mais, que é advérbio de intensidade. Também não dá certo. Mas. Lá é mas. A conjunção. E vir está correto. Então, duas palavras incorretas aqui na alternativa D, que será eliminada. Restando, então, a alternativa A. Assim, é a alternativa A. Mal com U. Mal com L. Mas. V. E vejamos como fica a frase. O mal aluno foi mal na prova de inglês, mas não sabe. Se você ouvir, é bom avisá-lo. Portanto, gente. O mal aluno. Mal contrário de bom. Foi mal. Mal contrário de bem. Foi bem na prova. Foi mal na prova de inglês. Mas. Conjunção coordenativa. Não sabe. Se você ouvir, é bom avisá-lo. Vir é o subjuntivo do verbo ver. Ver. Portanto, são estas as palavras a serem empregadas na frase. Para preencher as lacunas. Mal com U. Contrário de bom. Mal com L. Contrário de bem. Mas. Conjunção. Vir. Subjuntivo do verbo ver. Ok? É bom lembrar que esta é uma questão fácil. Porém, às vezes, nos deixa em dúvida na hora de um concurso. Ok? Muito obrigado por ter assistido ao nosso vídeo. Continue me ajudando a semear conhecimentos. Compartilhando os nossos conteúdos. Mais uma vez, obrigado. Tchau e até o próximo.